Isso é perfeito, porque gerações e gerações que nem me conheciam, nem me conhecem, vão dizer, olha, a avó, a bisavó, há muitos anos estão nessa casa. Isso é uma alegria muito grande, que mesmo quando você não estiver mais nesse mundo, mais você está viva dentro de um catálogo cultural de uma cidade. Então é uma alegria, é um orgulho, é um orgulho muito grande. Não é que o Leite vai parar em mim, é a nossa cidade que vai ter visto no mundo inteiro.